Fala, galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock Estamos aqui hoje, galera, com mais um vídeo de PES 2018 E hoje, galera, trazendo aqui mais uma tática pro canal Tática hoje com o time do Leicester Um dos melhores times do jogo que ninguém pega pra jogar, velho Esse aqui é um time que ninguém dá nada pra ele Mas é um time muito bom, galera Um time que tem uma parte física muito boa também Marcação no meio campo e muita velocidade E um ataque letal pra você que nunca pegou o Leicester Meu filho, joga um dia com ele Então, vamos lá, galera A tática aqui é um 4-3-3 Eu acho que com o time do Leicester Dá até pra jogar no 4-4-2 Mas o 4-3-3 é o que mais rende Principalmente por causa do Musa e do Vardy Que são dois caras muito rápidos Atacando pelos lados do campo, galera Então, começando pelo goleiro aqui O Schmeichel é um bom goleiro Você vê aqui que ele tem excelente os números dele É um goleiro que tem um overall 84 Engana, né? Parece que ele é um goleiro ruim Mas é um excelente goleiro Pega muito bem o Kasper Schmeichel Dupla de zaga, galera Com Morgan e Dragovic A dupla de zaga também é muito boa O Morgan, apesar do overall baixo É um zagueiro muito bom no mano a mano Porque ele tem ali, galera A estamina Ele tem ali a qualidade de contato físico Que é 92 Quando o cara tem muito contato físico Significa que no mano a mano Ele vai levar vantagem, galera Então, é um zagueiro assim Que eu gosto bastante E além de tudo Ele tem a habilidade de liderança ali Ele aumenta o rendimento De todo mundo que joga em volta dele O Dragovic, por outro lado É um zagueiro novo Aqui no time do Leicester Um zagueiro que foi contratado recentemente É muito bom jogador também Tem habilidade defensiva Desarme Não tem muita estamina Mas isso não chega muito a atrapalhar, galera Tem espírito guerreiro E tem cabeçada também Ou seja, é um zagueiro que Se você setar ele e levar pra cabecear Na hora do escanteio Você vai levar muito perigo com ele E também ele tem um pouco de altura ali 1,84, galera Aqui na zaga Nós temos também bons zagueiros O Benaloane é um bom zagueiro Ele tem 74 de overall Mas dá conta do recado na zaga E a mesma coisa com o Hutt aqui Que também é muito bom zagueiro Tem muito contato físico Mas eu não uso muito o Hutt de titular Porque ele é muito lento, galera Mas ainda assim Dá pra você usar o Hutt Porque é um excelente jogador, galera Dupla de laterais Tem o Fuchs aqui pela esquerda Que é um lateral que bate muito bem falta Não é muito um lateral apoiador Ele não é um lateral que sobe tanto Então Suba com o Hutt Com o Hutt Suba com o Fuchs Até mais ou menos Essa região do campo aqui Tá, galera? Não sobe muito com ele, não Porque depois pra ele voltar Era uma jangada, velho Então você toma muito bola nas costas Por causa disso O Fuchs é um cara mais Pra armar o jogo aqui Na saída de bola E do lado direito Tem o Simpson Que também é um lateral Que eu gosto bastante É um lateral rápido É um lateral que é bom na marcação também E não chega a ser um craque assim Mas é um jogador Que faz bem esse papel De apoiar pelos lados, né? Já a tática do Leicester Já dá uma ajuda pros laterais Porque eles não têm que subir tanto, né? Porque tem muito jogo pelos lados O time do Leicester Com o Vardy e com o Musa Aqui na dupla do meio campo Iborra e Adren Silva O Iborra também Excelente jogador, galera Olha os números da criança, né? 92 de cabeçada Habilidade defensiva 85 Desarme 84 Pass rasteiro 87 Contato físico 90 Impulsão 91 Resistência 93 É um monstro de volante O Iborra e joga de zagueiro também Excelente jogador, galera Um jogador pouco conhecido aí Que realmente joga demais, cara O cara dá muita consistência no meio campo É muito bom no mano a mano Pra ganhar jogada de cabeça E além de tudo ele tem liderança e cabeçada Nas habilidades especiais Então um excelente volante, galera E o Adren Silva Também é nessa toada aí, velho O Adren Silva tem passe rasteiro Tem passe alto Tem drible Tem habilidade defensiva Força no chute E 87 de estamina, galera Então é uma dupla de volantes assim Que regaça no meio campo Jogam muito bem, galera Principalmente nesse PES aqui, né? Como todo PES Os times geralmente cansam demais No segundo tempo E um time que tem muito estamina no meio campo Acaba sobressaindo no segundo tempo É o que acontece com o Leicester Meio atacante, o Marês É jogador também que eu gosto bastante Muito técnico, galera Muito liso também Corre bastante O ponto fraco dele realmente é a estamina Mas ele compensa muito bem Com muita técnica, galera No segundo tempo é capaz de vocês terem que mudar ele aqui Aí fica a critério de vocês Dá pra entrar com o Adren Silva De meia atacante De MLG Você substitui pelo King Ou pelo Didi aqui Que jogam bem também O Amarty também É um bom jogador pra substituir no segundo tempo E aqui no trio de zaga, galera Musa, Vardy e Slimane Musa é monstro, velho É muito bom jogador É um cara que conduz muito bem a bola Tem muita explosão E o contra-ataque dele realmente regaça geral Tem muita estamina também 86 de estamina, galera O Musa é um jogador muito inteligente, né? Ele é um jogador que é muito goleador Não sei explicar isso, galera Mas ele é muito inteligente mesmo Ele se movimenta de uma maneira inteligente Ele aparece pra fazer gol Não sei porquê Tem jogadores nesse peso aqui Que rendem mais do que outros O Musa, por exemplo Rende muito mais do que um cara Que tem um overall maior que o dele Ele realmente é um jogador fora de sério, o Musa, cara O Vardy de centroavante Caindo aqui pelo lado esquerdo, tá? Mas Marcão, por que que não põe de segundo atacante? Porque não é muito vantagem, galera, tá? O Vardy realmente de centroavante Ele tem essa habilidade especial ali De artilheiro, né? Que é aquela habilidade de partir pra cima da zaga E ele é um jogador que tem que ficar próximo ao gol Porque ele jogando pro lado direito e batendo pro gol Ele leva muito perigo Porque ele finaliza muito bem, galera Ele tem 84 de finalização O Vardy não é muito bom pra você chutar DR2 com ele O negócio do Vardy é jogar pro lado e bater bonito, velho Bate seco mesmo Que ele finaliza muito bem, galera E tem muita explosão Tem muita força no chute também Que ajuda nessa finalização E também o cara tem 90 de estamina O Vardy corre o tempo todo Joga em alto nível o jogo todo Realmente é um dos pouquíssimos centroavantes no jogo Que tem bastante estamina, galera E de centroavante o Slimane Que também é um jogador que tem um overall de 80 Mas rende muito bem É um cabeceador nato, galera O cara faz muito gol de cabeça É uma arma muito boa nesse time aqui por cima E também é muito bom pra fazer o pivô Ele segura muito o zagueiro com ele Toca muito bem a bola Então é um jogador excelente, galera Tem 90 de cabeçada, 80 de finalização 88 de impulsão e 90 de resistência também Então esse time do Leicester aqui, galera Olha, eu vou falar pra vocês, cara Pra mim, tá entre os 10 melhores times do jogo Com certeza Que é um time que ninguém dá nada pra ele Ele rende muito, cara É um time que corre o jogo inteiro Ataca, ataca, ataca e não cansa Tem uma zaga boa também Mas como sempre, tem que saber jogar bem na zaga Quando o time é um pouco de nível baixo, né, galera Um nível um pouco menorzinho Você tem que jogar bem na zaga Porque o ataque dele dá conta do recado, velho Aqui no campinho Nós vamos jogar no contra-ataque No passe curto Área de ataque ampla Manter formação Alcance do apoio no 3 Manter o time bem pertinho pra tabelar Na defensiva, galera Pressão na frente Meio campo tradicional Linha defensiva no 5 E a densidade no 7 Vai ficar muito bom, galera, tá? E aqui nas instruções avançadas Eu, por enquanto, não uso nada, galera, tá? Mas fica a dica pro pessoal aí Se você for enfrentar Algum adversário que jogue muito pelos cantos também Vem aqui e coloca de defensivo Os laterais, beleza, galera? Porque os laterais do Leicester Eles não são assim tão fundamentais no time Então dá pra usar os dois laterais de defensivo E deixar o seu time muito mais protegido atrás Eu espero que a galera curta O time do Leicester é um time que eu jogo muito com ele online Gosto demais E é muito bom pra quem joga divisões online também Porque é um time que dá bastante pontuação E ao mesmo tempo é um time bem apelãozinho no ataque, galera É isso Obrigado a todo mundo que assistiu Não esqueça de compartilhar aí Nas redes sociais, no zap aí E é isso aí, galera Um abração Vida longa ao Fute Rock Valeu, pessoal Fui!